Aqui uma coisa muito interessante, é o perfil do sushi, lá no, na verdade não é o perfil do sushi, é o perfil da Periguete, underline BC aqui, e o sushi tá aqui num post de... Oi, eu sou o sushi. Que eu acabei de colocar nos meus stories falando, e ele tem um destaque aqui, a adoção do sushi. E o que foi usado de uma forma muito criativa aqui, é como se ele fosse um produto, pra poder vendê-lo, falando dos atributos dele. Sem a boa sensação, ele de forma, empurrando pras pessoas, mas contando uma história, e isso é muito interessante. Esse aí é o sushi, e aqui é como se a cachorrinha que é dona do perfil, estivesse contando a história. Escreve tudo, e eles mostram os atributos. Importante entender que quando você é cachorreiro, quando você gosta de cachorros e tal, a preocupação é que o cachorro venha, que ele obedeça, que ele seja tranquilo pra passear, então ele mostra andando de boa, depois que ele fique, que ele aceite o comando de ficar, que ele coma do lado de um outro cachorro sem brigar, que ele não puxe na coleira durante o passeio, ele vai parar na calçada antes de atravessar, e o cachorro para e espera também, isso é muito importante. Então ele vai mostrando os atributos que o cachorro tem, pra poder arrumar uma adoção pra ele. O sushi tá, ó, que ele foi vermifugado, então o sushi tá mesmo para adoção, inclusive se você gosta de um vira-lata e tudo, ó, ele pega o remedinho, ele toma o remedinho, o vermifugado, ele é todo animado, aí ele tá fazendo um treino, e aí tem também dados de peso dele, idade mais ou menos, aí ele tá fazendo outro treino, ó, enquanto os outros cachorros estão soltos, fazendo bagunça lá, ele tá quietinho, bem tranquilinho, obedecendo. Aqui ele tá comendo do lado de um outro cachorro sem competir pela comida, isso é desejável pra qualquer pessoa que tem um cachorro, que de repente vai pegar um outro, ou mesmo que não vá pegar o outro, mas vai fazer o cachorro socializar e ter contato com outros cães, pra que eles não briguem. Essa é uma forma de dar foco nos atributos dele, como se ele fosse um produto mesmo. Bem interessante isso, porque faz com que a pessoa se envolva na coisa da adoção. E se a pessoa está propensa a adotar, quando ela vê que o sushi é legal, é bem educadinho, já tá até sendo treinado aí pelo tutor da periguete, a pessoa vê que tá muito favorável, né, isso é difícil recusar uma oferta dessa, né. Nesse caso aqui, ó, ele tá num espaço que é totalmente fechado, por isso que ele tá solto e não tem outras pessoas. Isso é bem interessante também, ó, mostra como que ele se comporta, que ele fica por perto e tudo. Depois aqui ele não compete pela água, tem uma hora que ele para de beber água e deixa pro outro. Isso é uma qualidade muito boa num cachorro. Aqui ele sendo treinado, espertinho. Contato visual, treino de contato visual. Treino de fica, pra ele ficar no lugar com a distância. Bem tranquilo, resposta ótima do cachorro. Isso é muito legal. Então a intenção aqui não é que eu arrume um dono pro sushi. Claro que eu ia ficar feliz com isso, porque eu sou cachorreiro, eu tenho cinco cães e seria legal arrumar um dono pra ele. Se eu não tivesse cinco cães, eu gostaria de ficar com o sushi, dada a qualidade que ele tem de ser um cachorro super legal e muito fácil de lidar. Mas a intenção aqui é mostrar como as coisas podem ser melhores, né? Fazer, você contar uma história, você ter aqui, focar nas qualidades, mostrar a coisa sem empurrar um produto pra alguém. Mas mostrar que pode ser legal ter aquele produto. Olha que legal. Você pode olhar todos os destaques lá no perfil da piriguete, é muito interessante a forma de fazer. Agora, ó, como vai fazer a piriguete, vai buscar o sushi, puxar ele pela coleira, olha que legal. E mostra que o sushi atende bem a isso também. Ó, aqui com o áudio dá pra ouvir um cachorro latindo e ele não tem nenhuma reação, continua passeando. Isso, passeio pra quem tem cachorro, passeio tranquilo, em que o cachorro não tem reação a outros, é muito interessante, é importante, é um atributo importante. Tá ali, bonzinho, eles escrevem aqui como que se faz, eles se conscientizam a respeito, aí é um anúncio, provavelmente a primeira semana que ele teve lá. E aqui na praia ele, mais sobre a piriguete do que sobre o sushi. Mas foi quando começou os posts a respeito disso. E o sushi aqui, tranquilinho, respondendo muito bem. Sem avançar, sem sair correndo, enquanto a outra brinca com bola. Treino de fica. A distância que ele toma, olha que interessante. Depois ele faz um outro que ele toma mais distância ainda. Novamente. Olha lá. Mais um. Saindo do raio de visão do cachorro. Claro, isso dá trabalho pra fazer. Mas com certeza é muito mais interessante pra quem tá vendo, pra comprar a ideia, comprar a coisa, porque, putz, o cachorro é legal. Olha. É isso aí. Se você tá afim de adotar um cachorro, essa é o sushi fofinho. Aí, falhou. Ele levantou. Quando não deveria. Ele levantou. O débito. Então, depois judgment. Como a pendimenta. Ele levantou, pu Enlighten. Semina, Obrigado.